Santo dia! Chegou o nosso dia! Veja você que graça! Como Nossa Senhora, ela faz tudo de um jeito com muito amor. Eis aí o amor da nossa mãe. É com muito carinho que nós queremos acolher o padre Tiago, que está aqui junto conosco. Seja muito bem-vindo a nossa live de encerramento, junto com toda a família virtuosa. Amém! Agradeço a Amanda e o Marcelo pelo carinho. Estamos juntos pelo mesmo propósito, alcançar o céu. Veja você! Nós estamos aqui no último dia. Quero que você coloque aqui. Pode bater palma aí. Palmas a todos nós que perseveramos até o fim. E você que está assistindo também pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito acolhido. Que passa parte da nossa FV, Família Virtuosa. Nós te acolhemos aqui. Acolhemos com carinho de Nossa Senhora. Estamos aqui em um local muito especial, gravando esse momento. Estamos na cidade de Aparecida. Estamos aqui com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Essa mãe que nos acolhe. E lembrando que a oração, ela nunca acaba. Amanhã nós estamos aqui novamente em oração. Estamos terminando uma jornada hoje. Mas o caminho aí continua. Deus seja louvado por você estar aqui junto conosco. É sempre uma alegria ter você sempre aqui. Mas principalmente você que perseverou isso 32 dias hoje. 33. É o nosso grande dia. Então, eu tenho certeza que você já está aí com o coração agitado. E esse momento será muito especial. Nosso cronograma de hoje é rezar o nosso santo terço. Como é que é a nossa frase, amor? Terço na mão, inimigo no chão. Já coloca aqui. Terço na mão, inimigo no chão. Você que é a família FV, já está isso decorado. E nós, no dia de hoje, vamos rezar o texto junto com o padre. Vamos escrever o padre, o diretor espiritual do nosso projeto, do nosso trabalho, que nos acompanha. E também, logo em seguida, leremos a fórmula. Você vai assinar. E, enfim, nós iremos fazer, juntos, amigos, essa consagração. Então, é com muito carinho que eu peço a você. Eu estou retratando o seu coração. Se você estiver um pouco agitado, não precisar muita atenção, para um pouco. Esse momento é um momento íntimo nosso. Um dia que nós nos preparamos, nós rezamos, nos informamos, lemos o tratado. Tivemos os quatro baluartes aqui estudando. Junto, eu tenho certeza que, neste momento, o céu faz festa. Pois irá receber um filho da Imaculada. Você disse sim, igual João, acolheu Nossa Senhora em sua casa. Nós estamos aqui, acolhendo, no dia de hoje, Nossa Senhora e nosso coração. Faça comigo o sinal da nossa fé, o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já, nós pedimos aqui também para você compartilhar essa live. Pegue o link, você que nos acompanha aqui no YouTube agora. E envia para o maior número de pessoas possível. Para que mais pessoas possam viver esse momento de graça. Junto aqui conosco, toda a família do Impósito. E também precisamos da sua ajuda para aquela curtidinha. Não sei se vai funcionar aqui. Mas dá um joinha para a gente, que faz a live? Não faz. Propagar muito mais e chegar a muitas águas para a nossa senhora. Neste momento, vamos iniciar isso em um texto. Se você tem uma intenção, já vai colocando aqui. A intenção que você trouxe durante os 33 dias dessa nossa preparação para a nossa consagração à Nossa Senhora, totalmente Jesus, por meio de Maria. Mas se você também está aqui pela primeira vez, pode colocar a sua intenção aqui também abaixo. Não quer escrever, pode, as intenções que estão em meu coração. Reze conosco. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Índio de Cristo, pelo único Filho, nosso Senhor, que foi consumido pelo Poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos e pilates, foi justificado e muito sepultado, desceu a mansão dos mortos, que este todo o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do Diário de Jesus e dos mortos, que entrei no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Aconheu dos Santos, na Inicção dos Pecados, na Inicção da Carne, na Vila Eterna, Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra com o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. A Ângela do Senhor Maria, que ela concebeu do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim seguindo a vossa palavra, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. E o verbo se fez carne, e abentou entre nós, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Glórias ao Pai, no Filho e no Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre, Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e dai-nos o fogo do inferno, e levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas sinais que precisaram. Da vossa divina misericórdia, amém e abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso Pai, as nossas famílias, e dai-nos a paz. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, onde põe os mistérios da nossa redenção. Concedei com intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, as virtudes que são necessárias, a graça de Deus já, e alcançar as indulgências dessa santa devoção. Oferecimentos de Nossa Senhora. Oferecemos particularmente em desagravo aos pecados cometidos contra o Sacratíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pela paz em um, pela conversão dos pecadores, pelo aumento e santificação do império, pelos doentes, pelos agonizantes, por todos que vão partir dessa vida no dia de hoje. Por todas as almas do Purgatório, pelas famílias do mundo inteiro, mas principalmente em especial pela FM, Família Virtuosa. E eu quero colocar aqui em especial, terça-feira, aniversário do meu esposo Marcelo também. Nas terças-feiras nós contemplamos os mistérios dolorosos. Então, no primeiro mistério nós queremos contemplar a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Irá nos deixeis que a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Como é bom Jesus, venha levar-nos e dar-nos do fogo do inferno E elevar as almas todas para o céu E se ocorrer principalmente aquelas finais que nos deram Da vossa divina e misericórdia Amém, amém, soai do Santo Padre e Pai Nosso gléio, às nossas famílias E darei-nos a paz Sagrado Coração de Jesus Doce Coração de Maria Segundo o mistério, nós queremos contemplar a flagelação de Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido E não nos deixeis de caritação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E 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 não nos deixeis de caritação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora e sempre Amém Ó meu Jesus Ele vai nos livrares do fogo que vem Ele vai nos almoçar do Pai do Céu Sobre-lhe principalmente aquelas somadas que nos fizeram Da vossa divina e misericórdia Amém, amém Sobre-lhe o Santo Pai do Papa Nosso Pai As nossas famílias E dê-nos a paz Nós temos confiado em vós Nosso coração de Maria Seja nossa salvação O quarto do século nós queremos contemplar o caminho de Jesus ao Calvário Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha nós a vossa vinda Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas doenças Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não se esqueça a alimentação Mas livrai-nos do nome Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso nome Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso nome Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso nome Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça do Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós em três meses e bendita o futuro vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós em três meses e bendita o futuro vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós em três meses e bendita o fruto do vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Onde Jesus, perdoai-nos do fogo do inferno e elevai-nos a nossa luz para o céu, e socorrei-nos como de que elas são mais visitadas, da vossa divina e misericórdia. Amém. Abençoai-nos, Santo Padre e Papa, nosso Pai, as nossas famílias, e dá-nos a paz. Sagrado Coração de Jesus, nosso Coração de Maria, seja a nossa salvação. No último ministério, nós queremos contemplar a crucificação e morte de nosso divino Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. O Pai nosso que cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, minhas mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e trai-nos do fogo do inferno, e elevai as almas todas para o céu, e se ocorrem-nos como é de que elas foi mais precisar. Da vossa divina misericórdia, amém, amém, soai e sofrido do Pai do Pai, o nosso glória, as nossas famílias, e dais a paz. Sagrado Coração de Jesus, nosso Coração de Maria, sede a nossa salvação, infinitas graças vos damos o bem. Amém Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, divina-nos agora e para sempre, tomados de paz do vosso poderoso amparo, e para amados abrigados, nós damos uma salva, rainha. Salva, rainha, mãe da misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salva. Amém. 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 Você me mandou mensagem assim, Amanda, eu vim ao seu cansaço, mas muito obrigada. Então, eu quero agradecer para vocês, porque para mim foi uma experiência enorme. Pedi muitas vezes, por você, para Nossa Senhora, para continuar, porque realmente é uma batalha, um escritório muito forte. Você se decidiu no dia de hoje a se tornar filho da Imaculada. Então, não leia agora a sua fórmula, lendo como se fosse qualquer outra oração. Não, você veio aqui com um propósito. E esse propósito vai ser firmado neste momento. Nós achamos bem claro, fizemos uma preparação para o dia da consagração. É hoje, é agora, é este momento. Abre o teu coração e repita comigo dessa fórmula. Eu vou falar, depois você assina e o Padre vai dar a bênção para todos vocês que estão nos acompanhando. Consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Fala junto comigo, você que está aí com a sua fórmula de consagração. Ó sabedoria eterna e encarnada, ó amabilíssimo e amável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, unigênito Filho do Eterno Pai e da sempre Virgem Maria. Adoro-vos profundamente no seio e nos esplendores do vosso Pai. Durante a eternidade e no seio da Virgem Maria, vossa Mãe Diviníssima, no tempo de vossa encarnação, eu vos dou graças por vos teres aniquilado a vós mesmos, tomando a forma de escravo, de escravo, perdão, para libertar-me do cruel gratileiro do demônio. Eu vos louvo e glorifico por vos teres querido submeter a Maria, vossa Mãe Santíssima, em todas as coisas, a fim de, por ela, tornar-me o vosso fiel escravo. Mas, ai de mim, criatura ingrata e infiel, não cumpri as minhas promessas que vos fiz solenemente no batismo, não cumpri em minhas obrigações, não mereço ser chamado vosso filho, nem vosso escravo. E como nada há em mim que de vós não tenha merecido repulsa e cólera, não ouso aproximar-me por mim mesmo, de vossa Santíssima e Augustíssima Majestade. É por esta razão que recorro à intercessão de vossa Mãe Santíssima, que me deixes por medianeira junto a vós. E é por meio deste que espero obter de vós a compreensão e o perdão dos meus pecados, a aquisição e conservação da sabedoria. Ave, pois, ó Mãe Imaculada, tabernáculo vivo da divindade, onde a eterna sabedoria escondida quer ser adorada pelos anjos e pelos homens. Ave, ó Rainha do céu e da terra, cujo a império está sujeito tudo o que está abaixo de Deus. Ave, refúgio seguro dos pecadores, cuja misericórdia jamais ninguém falece. Atendei ao divino, ao desejo que tenho da divina sabedoria e recebei para este fim os votos e as oferendas apresentadas pela minha baixeza. Eu, fala agora o seu nome, Amanda, em fiel pecadora, renovo e retiroico hoje em vossas mãos os votos do batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pontas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, sabedoria encarnada, para segui-lo, levando minha cruz em todos os dias de minha vida. E, a fim de lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha Mãe e minha Senhora. Entrego-vos e consagro-vos, na qualidade de escravo, o meu corpo, minha alma, meus bens, interiores e exteriores, e até o valor de minhas boas obras passadas, presentes e culturas, deixando-vos diretamente, pleno e inteiro, de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, a vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Recebei, ó Benigníssima Virgem, essa pequena oferta de minha escravidão, em união e honra à submissão que a sabedoria eterna quis ter a vossa maternidade, em homenagem ao poder que destes a luz, sempre este ver, belezinho e miserável pecador, em ação de graças pelos méritos com que vos favoreceu a Santíssima Trindade. Protesto que quero, de agora em diante, como vosso verdadeiro escravo, procurar em vossa honra e obedecer-vos em todas as coisas. Ó Mãe admirável, apresentai-me a vosso amado filho, na qualidade de escravo perpétuo, para que, tendo-me redimido por vós, por vós também me receba favorosamente. Ó Mãe de misericórdia, concedei-me a graça de obter a verdadeira sabedoria de Deus e de colocar-me para este fim, no número daqueles a quem amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeres, como os filhos e escravos vossos. Ó Virgem fiel, tornai-me em todos os pontos um tal perfeito discípulo, imitador e escravo da sabedoria encarnada, Jesus Cristo, vosso Filho, que eu chegue um dia por vossa intercessão e a vossa exemplo, a plenitude de sua idade na terra e de sua glória nos céus. Assim seja. Amém. Neste momento, assine a fórmula da sua consagração e coloque a data de hoje. Logo depois disso, nós então recebemos a bênção do Padre para concluirmos o nosso dia da consagração. E pela autoridade da Igreja, pelo poder que a mim foi conferido, acolho em nome da própria Igreja a consagração que você realizou a Nossa Senhora. Lembre-se aquilo que São Luís Monfort vai dizer, aqueles que Nossa Senhora coloca as suas mãos imaculadas, Satanás não coloca as suas patas imundas. Sobre Amando, Marcelo, sua família, sobre toda a família virtuosa e a você que acompanhou este itinerário hoje, fez a sua consagração, Nossa Senhora coloca as suas mãos imaculadas e Satanás não poderá colocar as suas patas imundas. e que pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, aquela que nos defende do inferno, das obras do mal, de São Miguel e de todos os santos e santas do céu, desça sobre você, hoje e para sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Enfim, podemos colocar VENCEMOS! Eu quero uma festa agora aqui nos comentários. Bote aqui! VENCEMOS! Somos filhos da imaculada! Obrigada a você que fez esse caminho conosco até o final. Lembrando a você que amanhã nós iniciamos uma nova campanha de oração e queremos ver você que agora se propôs a ser família virtuosa junto conosco. Vamos iniciar amanhã a novena do preciosíssimo Sane de Jesus. Queremos ver a sua participação por lá. Não se esqueça também, nós vamos fazer uma postagem no feed e você pode adicionar a sua foto lá também com o consagrado Mariano. Quero contar todos vocês lá. Marque o padre, depois tem o napado Thiago e Henrique, vou botar lá no meu perfil, sigam ele também. E é com muito carinho que neste momento eu finalizo a nossa live com esse agradecimento especial. Agradecer o padre Thiago pela sua presença aqui. Uma presença muito especial para afindar toda essa campanha. Foram 33 dias muito sofridos. O pessoal comentava para a gente. não manda estar difícil, aconteceu essa batalha, essa outra. Nós finalizamos aqui com a presença de um sacerdote, gente. Primeira vez durante quatro anos nesse evento que nós fazemos sempre com vocês, esse caminho de consagração muito especial. Então, queremos agradecer a sua vida, padre Thiago, pelo seu ministério, pelo seu símbolo, pelo seu chamado. Muito obrigada de coração. O Senhor está aqui junto com a gente e já é um presente de Nossa Senhora. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã com a nossa campanha nova de oração. Nós queremos te ver lá. Tchau, gente!